Bruxo das palavras. É a alcunha do João Guimarães Rosa. Mas por que ele era chamado de bruxo das palavras? Bom, é porque ele tem um trabalho especialmente singular. Ele conseguiu misturar tanto vocabulários regionais com a invenção de novos termos, construções de frases com uma sonoridade perfeita com aquilo que está acontecendo e principalmente trazia muito elemento da cultura popular misturando no universo místico. Não é difícil você contar a história de que o personagem teve seu corpo fechado ou então que algo mágico aconteceu. E aí, você conhece Guimarães Rosa?